Olha, enquanto isso, vamos para Paripi, bairro tradicional aqui de Salvador, Paripi, um buraco, cadê Lícia Fontenelle? Na verdade não é um buraco não, velho, é a rua toda, trazendo transtornos aí aos moradores de quem é a responsabilidade, Lícia Fontenelle, governo, prefeitura, quem tá sofrendo é o povo. Boa noite, amiga. O povo sofrendo, Murilo, e a gente já aproveita para mostrar a situação da rua aqui na Almirante, né, Tamandaré, no bairro de Paripi, uma rua inteira que está simplesmente passando por essa obra aí, Davi já mostrando nas imagens. Infelizmente é uma situação que vem prejudicando muita gente, não só os moradores, né, mas comerciantes também aqui de toda a região, a gente vê que tem academia, que tem lojas, né, centro odontológico, tudo que funciona aqui próximo e todo esse pessoal está sendo prejudicado por causa da situação. A informação que a gente tem é que há pelo menos 10 meses essa rua está nessa situação, uma obra que vem ocorrendo, né, requalificação, né, começou com requalificação da rua, mas a gente vê que tem um esgoto aí correndo a céu aberto, tá bem, o cheiro tá bem ruim também aqui, e aí, olha, são muitas crianças que moram aqui perto, né, os pais ficam preocupados que as crianças passam por aqui, né, o pessoal às vezes acaba tropeçando, quando vai passar de um lado pro outro, pisa também nessa água suja, é complicado, né, meu amigo, ser morador antigo aqui do bairro, né, mas passando por essa dificuldade aqui e já fez diversas reclamações, né? Isso, boa noite, boa noite a todos e todas. É inadmissível, nada contra a obra, mas é inadmissível que se faça uma coisa dessa com a população do bairro de Paripi, tá, essa obra tem 10 meses se arrastando, já foi reaberto várias vezes, vários buracos foram reabertos, não sei o motivo pelo qual. A obra é importante pra gente, a requalificação é maravilhosa pro bairro, tá, mas uma rua principal que passava várias linhas de ônibus, hoje o povo tá prejudicado, tendo que andar 4, 5 quilômetros, é, imagina o senhor, olha, chovendo, o povo tem que andar 4, 5 quilômetros pra pegar um ônibus, porque não passa mais transporte coletivo aqui. Então, isso é inadmissível, será que essa obra fosse lá no centro da cidade, na Pituba, na Barra, né, na Graça, estaria assim desse jeito? É, realmente, quero perguntar aqui, a Prefeitura Municipal de Salvador, tá certo isso, prefeito? Uma situação dessa? O povo precisa da obra, mas não dessa forma, nós estamos sofrendo com essa obra aqui. Tem causado diversos transtornos pra nós moradores aqui do bairro de Paripi. Mas se antes também estão na branca, porque o movimento, segundo eles, caiu bastante depois que começou a obra, é claro, né, quem é que vai querer pisar na água de esgoto pra ir fazer sua conta, ou pisar na água de esgoto pra depois passar por um tratamento odontológico. Murilo, ó, teve uma moradora aqui, levou uma queda, tá com o joelho aqui, ó, machucado, bateu o queixo também, conta pra gente como é que foi a situação. Eu vim, depois que eles cavaram ali, ó, deixaram cheio de lama, eu vim, escorreguei com o meu filho, bati o queixo aqui, bati o joelho, tava uma feridona, entendeu? Eu fui pra UPA, só que eu não tinha ninguém pra me informar, porque senão ia dar queixa, né, porque do jeito que tá, capaz dos meninos cair dentro do esgoto. Fora a moto que tá passando aqui, atropelar, quem tá vendo, cheio de criança, não tá certo isso. Eles têm que dar um jeito. Complicado. Complicado realmente a situação. Murilo, você tem pergunta? Eu tenho, Lícia. Inclusive, não precisa Davi, nosso cinegrafista, mostrar. Mas assim, no esgoto ali, deu pra identificar, são fezes mesmo, céu aberto, uma hora dessa, eu fico imaginando o sol quando bateu durante todo o dia, pelo amor de Deus, é uma falta de respeito, é uma crueldade.